Olá meus amigos do canal Emerson Borizza sabe onde que eu estou meu carro não tá quebrado tá não quebrou estou aqui na capital do estado de Rondônia tô abrindo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a ponte sobre o Rio Madeira na BR319 sentido Porto Velho Manaus eu passei tô aqui no topo da ponte agora mas eu filmei desde lá de baixo desde lá de baixo né quase que não sai mas antes de continuar vendo esse vídeo eu tô molhado assim galera porque eu gosto de correr podem ver que eu tô com roupa de corrida e eu saí lá do meu hotel no centro de Porto Velho agora tarde aproveitei a minha corrida para filmar aqui a ponte para vocês mas antes de continuar o vídeo não se esqueça de inscrever no nosso canal vai vendo as imagens aí não se esqueça de inscrever no nosso canal tá o canal já tá com bastante gente inscrito e não se esqueça de deixar o seu like não se não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou também tá deixa o aciona o sininho aí para que você possa receber a notificação de todos os nossos vídeos que vai te super focado para o canal já tem muito vídeo legal aí também não pule as propagandas não pule os comerciais que ajudem ou ajudam o nosso canal aí beleza mas depois dessas recomendações aí de prazo de todo canal de todo youtuber né eu vou encerrar aqui esse vídeo de abertura para vocês verem minha cara também né conhecer um pouco a minha cara e e vamos seguir com as imagens aí desde a chegada da ponte até passar a ponte agora eu vou voltar aqui vou fumar aqui para lá para vocês tá vocês vendo o movimento aqui eu tô bem no no topo da ponte aqui bem no alto para filmar para vocês eu não vou descer que atrás vai para Manaus não não vou descer mais que já dá para perceber beleza então fica aí com as imagens mas não se esqueça dos nossos alertas aí vamos acompanhar o nosso vídeo aqui na ponte do rio Madeira da BR319 tá um abraço bom acompanha o vídeo aí vai curtindo tem muita imagem legal e aqui a BR319 dentro de Porto Verde aí a placa e aqui a gente vai sentido Manaus tá entardecendo e logo sai na na ponte vamos lá vamos gravar lá na ponte para tornar a noite essa essa aqui é a chegada da ponte do rio Madeira saindo de Porto Verde aqui sentindo Manaus vocês podem estar perguntando o que que eu tô gravando a pé né andando e não não quebrou não só eu estou trabalhando aqui na capital do estado essa semana e como eu gosto de fazer minhas corridas saí lá do hotel onde eu tô agora tardezinha para me mostrar aqui a ponte para vocês do rio Madeira caminhando e vamos atravessar a ponte eu vou ficar ligado aí para vocês verem como que é a ponte do rio Madeira tá passando a pé e o rio Madeira tá muito cheio mas antes não se esqueça de inscrever no canal não se esqueça de acionar o sininho aí pode me seguir nas redes sociais no Instagram no Facebook aqui é um lugar que o rio subiu e já lagou perto das casas ali tá é não pula os comerciais tá acompanha os redes comerciais aí no canal ajuda compartilha com a galera aí os nossos vídeos vamos lá vamos conhecer a ponte do rio Madeira passando nela a pé bom aqui é filmando a ponte de baixo né a gente vai passar lá em cima a verdade a gente já passou né vou puxar esse vídeo aqui para antecipar ele mas é mostrar aqui por baixo a ponte para vocês confesso que não sei como é que é aqui embaixo né eu nunca nunca vim que isso aqui antigamente era balsa e agora tem a ponte e tem os comércios aqui e aqui a estrutura da ponte por baixo da e podem ver que eu rio é bem cheio é bem cheio dele a seja vocês vão ver muita coisa então aqui é a ponte por baixo e aí E aí E aí Aqui é o rio Madeira já praticamente saindo da caixa, é hora de ver lá em cima, isso aí é que ela faz essa curva, a gente vai passar lá, acho que os carros estão vindo lá, já podem ver, faz essa curva aqui, o rio Madeira está bem cheio, lá a gente vai passar, tardezinha, o sol está meio coberto de nuvens, vocês podem ver que o rio subiu, com a água ali do rio, madeira que ultrapassou o nível de segurança, a defesa civil já alertou a população. Podem ver lá a cor do sol, aqui tem um fogaz, cajil, o rio está bem cheio, teve enchente do rio vir aqui, a água vem aqui em cima, e alagar esse posto aqui, mas não está muito longe não, falei para vocês verem onde está a água, quase avançando já, o pátio do posto ali no portão. Aí o pátio do sol, vem no topo da ponte, e o Madeirão, soberbo, Madeirão, quase saindo da caixa, ali tem um posto fluvial, vocês podem ver, lá tem ali, as embarcações abastecem. Vamos lá, curtindo o Madeirão aqui, a ponte sobre o rio Madeira, ali o porto. Fiz vários vídeos do Mato Grosso, e eu falo que boa parte da soja do Mato Grosso vem para cá, do rio Madeira, para embarcar aqui nas balsas, e vem exatamente para esse local aqui, um vídeo que eu fiz de Juína Bras Norte, eu coloquei fotos do porto, e agora estou filmando, ali, é, depois eu vou ver se eu consigo, vai lá, onde carrega as balsas, pode ver lá em cima, tem duas balsas separadas, e é isso, é aqui que carrega boa parte da soja do Mato Grosso, é soja de Rondônia. Olha a potência desse rio, a gente passa a pé, a gente não, a gente passa de carro, a gente não percebe, só quando a gente vem a pé, é que a gente vê a dimensão. Para esse lado aqui, meus amigos, lá para cima, tem duas buzinas hidroelétricas no rio Madeira, Santo Antônio e depois Geral, bem lá para cima. A primeira é logo ali, depois da curva, que é assim, logo ali de Mineiro, né? Vocês podem ver ali a balsa, o porto da... o porto da... o porto da... o anelheiro aí. E aqui a gente vai, vou dar uma acelerada no passo aqui, para mostrar para vocês. O rio Madeira, essa iluminação aqui levou um tempão para sair, e quando saiu o pessoal veio e roubou todos os fios. É brincadeira! Confesso que não me agrada muito passar a pé aqui, mas vale... vale a pena a todos. É, para deixar aí um vídeo, mais um vídeo para vocês no canal, para quem não é aqui do estado de Rondônia. Mesmo no estado de Rondônia, né? Curtiu um pouco aqui sobre essa ponte do rio Madeira. Mas eu gostaria que vocês aí, que acompanhem aqui mesmo o vídeo, deixem pelo menos um comentário. Diga qual cidade e estado que você é, principalmente quem não é de Rondônia. Eu sei que tem muitos seguidores que não são de Rondônia, tem seguidor da Itália, de Portugal, brasileiros que moram fora do Brasil. E essa é uma maneira... não vou falar o nome, porque tem muita gente que deixa mensagens para a gente. no canal. Mas para quem não pudesse falar o nome da galera mais acima. Mas eu gostaria muito um pouco aqui desse Brasil nosso, que nem todo mundo conhece. Eu não sei se é seguro, aqui em Porto Velho não é seguro, sair com o telefone na mão assim. Mas eu vou tomar todos os cuidados aqui, para a gente não perder o telefone e esse vídeo subir para o canal o quanto antes. Vocês podem ver que o rio está bem cheio. Aquele prédio azul lá, vou ver se eu consigo aproximar aqui. Bom, a gente está aqui em cima da ponte e eu dando o zoom aqui, aquele prédio azul bem central lá. Eu trabalho em um daqueles anexos quando eu venho aqui para Porto Velho. Lá é onde fica o centro administrativo do estado de Rondônia. Fica o governador e todas as secretarias. E ali por perto tem o TJ, ali por perto tem a Assembleia também. Vamos para cá. Vamos nós aqui, já quase vencendo o voo mais alto da ponte. Mostrando para vocês o nosso Porto Velho. As luzes da ponte começam a acender. Vai ficar um pouquinho tremido, galera, porque estou gravando com o celular e estou andando com um pouco de pressa. Aqui a ponte é bem longa, pero eu vejo também não ficar muito longo. Vai ficar um vídeo. Espero que vocês curtam. Conhecendo aqui o estado de Rondônia, Rio Madeira. A ponte sobre o Rio Madeira sentido, a gente está indo aqui a sentido Manaus. Beleza? Aproveitei minha corridinha, minha caminhada para mostrar para vocês mais um pouco do nosso Brasil de maneira mais inusitada. de maneira diferente. O que eu percebo ali tem um... chovendo para lá. Mas é isso, então. Não ficou um vídeo muito grande, mas dá para vocês curtirem. Vou mostrar as filmagens voltando para a gente ver as luzes já de Porto Velho que já estão acendendo. Olha, tem conhecido para todo lado aqui. Está escondido, não. É isso. Para lá vai para Manaus, a gente chegou no topo da ponte aqui. Não se esqueça aí, deixar o seu like no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos, os que gostou. Não pule as propagandas, ajuda a YouTube. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, eu pisando. Tem umas pranchas que são meio soltas. Quando a gente passa, vocês podem ver que elas são tipo pranchas de concreto. Tem umas que não estão bem afixadas. Que é mostrar para vocês aqui no Quarty Hill. Ali é o Pilar. Não cuidado com o perdecedor lá. E as balsas. Balsas e balsas lá para baixo. E para lá. Então vai para Manaus. Bom, agora vamos para lá. Estou mostrando. Ali é... Mais ou menos a gente começou o Porto Velho, vamos dizer assim. Mas é a parte mais antiga de Porto Velho. Eu mostrei aí o prédio azul do lá. Aquele prédio azul é onde eu trabalho. Quando eu dei para Porto Velho, para Capitola, para Porto Velho. Mais à direita, lá tem um prédio bem alto, que é a Assembleia Legislativa. Beleza? Aqui nós temos ali o... O Porto, vem o combustível de Manaus. Para lá, o Rio Madeira viesse até sair no Rio Amazonas, Manaus. E aqui a gente vai voltar. Então, para Porto Velho. Estou mostrando para vocês aqui Porto Velho. De cima da ponte. E é isso. É um vídeo diferente que a gente está carregando para o nosso canal. A pé, né? Não é muito hábito o nosso. Mas como eu estou aqui em Porto Velho, aproveitei para fazer isso para vocês. Não se esqueça que aí no canal, gente, tem muito vídeo de Rondônia, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de Goiás. Na V319. Eu estou separando por playlist para ficar mais fácil para vocês. Selecionar os nossos vídeos, né? E assistir. Estou fazendo vídeos mais curtos, porque tem muita gente que não tem paciência de ver vídeo comprido. E diminuir o tamanho dos vídeos, mas eu carrego em playlist, porque daí você que gosta de assistir vídeo curto, tem vídeo curto. Você que gosta de assistir vídeos mais longos, viagem mais completa, eu carrego os vídeos mais completos. Logo vai sair vídeo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da viagem que eu fiz no início do ano. Estou com pouco tempo para editar, então está demorando para sair esses vídeos. Esse aqui eu vou carregar antes, porque eu vou fazer no celular. E curtindo aí, minha terra, Rondônia, capital do estado de Rondônia, Porto Velho, aqui é o Rio Madeira, beleza? E essa aqui é a BR319. Então, mais um vídeo aí para o nosso canal. Antes de encerrar esse vídeo, então não deixa. E dar uma moral aí para o nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se você não está inscrito ainda, mencione o sininho aí, tá? Para receber notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, que fala sobre viagem, que fala sobre estrada. Eu já falei que a BR319 daqui para Porto Velho, daqui para Manaus, ela não está transitada para carro baixo. Caminhões também não, ônibus que está vindo está sofrendo muito, tá? Ali é a bausa que eu falei com vocês, a caminhada, a soja que vem, a gente está arrumando a bolsa. Então, quem vai para Manaus e carro baixo pode esquecer, viu? Seu carro vai chegar lá só aos pedaços. Mesmo os 4x4, se não for preparado para enfrentar barro, lama, toleiro, vai sofrer também. Vai depender das máquinas para fazer o resgate. Então, é melhor nem arriscar, beleza? Então, vou encerrar esse vídeo aqui. Mais um vídeo para o nosso canal. Esse mais rápido, mais amadorzão. Vou editar aí no celular mesmo, beleza? Curte os nossos vídeos aí no canal. Um abraço para vocês aqui do estado de Rondônia, capital Porto Velho, de cima da ponte do Rio Madeira. Com essa paisagem linda, linda, linda. Mostrando Rondônia, aqui no centro da Amazônia, para todo o Brasil. Curte o nosso canal aí. Não se esqueça, mais uma vez, de compartilhar os nossos vídeos. Deixar o seu like, deixe um comentário. Abração!